Estrela do Mar Vão levando oferendas para minha mãe sereia Vem a luz as estrelas, clareiam Vão levando oferendas para minha mãe sereia Senhora na beira da praia, com fé passo minha oração Minha mãe seu cantar me dá força, me livra da escuridão A estrela que ilumina, seu vestido azul anil Faz a minha cantoria, se alastrar pelo Brasil Estrela do Mar Estrela do Mar Chuê, chuê Vem me abençoar Chuê, chuá Estrela do Mar Chuê, chuê Vem me abençoar Chuê, chuá Os pescadores ouviram, mamãe sereia cantar Era um canto sereno, recuava lá no alto mar A sublime natureza, fez o vento e o tempo esperar E a moça vem nas ondas para nos abençoar Estrela do Mar Estrela do Mar Chuê, chuê Vem me abençoar Chuê, chuá Estrela do Mar Chuê, chuê Vem me abençoar Chuê, chuá Vem a noite as estrelas Clareiam Os barquinhos nas ondas Bambeiam Vão levando oferendas Para minha mãe sereia Vem a noite as estrelas Clareiam Os barquinhos nas ondas Bambeiam Vão levando oferendas Para minha mãe sereia Senhora na beira da praia Com o pé faço minha oração Minha mãe se eu cantar me dá força Me livra da escuridão A estrela que ilumina Seu vestido azul anil Faz a minha cantoria Se alastrar pelo Brasil Estrela do Mar Estrela do Mar Chuê, chuê Vem me abençoar Chuê, chuá Estrela do Mar Chuê, chuê Vem me abençoar Chuê, chuá Estrela do Mar Chuê, chuê Vem me abençoar Chuê, chuá Estrela do Mar Chuê, chuê Vem me abençoar Chuê, chuá Espera no mar, joelho, vem me abençoar